Bom dia, aprovado na Câmara um projeto de lei que já passou no Senado, está sendo muito rápido isso, autorizando os laboratórios veterinários do Brasil, e são muitos, e são competentes, a produzir vacinas contra o coronavírus, inclusive o IFA da vacina. E eu devo dizer para vocês que eles já vêm produzindo vacinas contra o coronavírus animal. Eu vejo aqui no rótulo das vacinas para os meus cachorros, eu estou vendo aqui um rótulo de 2017, do início do ano, e está lá registrado coronavírus, inclusive. Claro que agora temos a variação COVID-19, coronavírus, 19ª cepa, etc. Então, estão saindo outras cepas aí. Mas eles têm um know-how para isso. Se fazem para animais, fazem para outros animais, os animais humanos, do gênero humano. Porque, inclusive, testam-se vacinas primeiro em animais, depois em uns poucos humanos, depois vamos ampliando esse número de humanos, depois na terceira fase é que precisa vacinar milhares e ficar esperando um tempão, só que dessa vez ninguém pôde esperar porque foi uma emergência. Mas, enfim, está aí. Agora volta para o Senado porque teve uma mudançazinha na Câmara e a origem foi Senado. Então, volta lá para o Senado. Bom, e uma outra questão de Câmara e Senado é que passou pelo Senado com 72 votos a zero um projeto de um senador do Rio de Janeiro para criar o passaporte de vacina. Quem não tivesse passaporte, não tiver vacinado, não pode entrar em hotel, em cruzeiro, em parque, provavelmente em avião também. Cria uma outra classe de brasileiros, os que foram vacinados e os que não foram vacinados. Eu tenho recebido muito protesto sobre isso porque as pessoas que já tiveram Covid não querem ser, acham que não precisam ser vacinados. As outras pessoas que ficam observando aí as reações, algumas também não querem. E, além disso, o Código Civil garante, o artigo 15º do Código Civil diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, é uma questão aí de direitos e liberdades que, muitas vezes, o Supremo tem passado por cima, embora isso esteja escrito numa cláusula pétrea da Constituição. Mas, vá lá, vai voltar para o Senado. Se a Câmara mudar ou se a Câmara rejeitar, acabou. Mas, se for aprovado nas duas casas, o presidente Bolsonaro disse ontem que vai vetar, confirmando que não foi de autoria do governo, de ninguém do governo, essa história. Foi de um senador do Rio de Janeiro. É bom que a gente saiba isso. E a Fitch, vocês já ouviram falar da Fitch, essa agência de rating, agência que dá nota para a classificação para os países do mundo, para a economia dos países do mundo, na verdade, é uma espécie de cadastro. E está dizendo agora, dizia antes, que o Brasil ia crescer 3,3% do PIB. Agora que vai crescer 5% do PIB. Isso confirma as últimas previsões de economistas brasileiros. Do Mansueto, economista-chefe do BTG Pactual, do IBGE, que estão refazendo as previsões de aumento do PIB, porque, afinal, a economia brasileira está numa fase de euforia. Tanto que, se a gente olhar a produção de aço, ela não vai dar conta da demanda. A demanda tende a crescer 15% nesse ano, e a produção de aço só tem condições de crescer 11%. E o aço é uma das medidas da atividade industrial. Enquanto isso, a atividade do agro continua bombando, mas é preciso que o Ministério da Economia dê uma boa solução para o Plano Safra, que tem que ser anunciado ainda neste mês para começar a valer dia 1º. E a necessidade de crédito é de 15 bilhões, 3,5 bilhões mais do que no ano passado. E é preciso ficar atento ao tamanho dos juros também, que isso é muito importante e tem a parte do governo no subsídio desses juros, porque, afinal, o agro está sendo a locomotiva. O agro é que segurou o país e está permitindo que a indústria agora se refaça. O agro garantiu as contas externas, o agro garantiu, tem garantido o crescimento e, sobretudo, tem garantido a segurança alimentar. Termos, não ficamos em nenhum momento sem alimento. De Brasília, Alexandre Garcia.